Na preparação para simulação, a maquiagem dos ferimentos das vítimas para que fique o mais real possível. Veículos que se envolveram em acidentes verdadeiros foram colocados na principal avenida de Teoflotone. O cenário escolhido foi aqui a Praça Tiradentes, bem no centro de Teoflotone, para justamente reunir o maior número de pessoas possíveis, no sentido de que a mensagem de conscientização seja ainda mais eficaz para que as pessoas possam cada vez mais prevenir acidentes. É muito interessante, né, atitudes desse tipo aqui, para que possa conscientizar a população, não só de Teoflotone, mas como todos que assistem, né, os meios de comunicação. Então vamos lá, tudo começa quando alguém depara com o acidente e liga para o resgate. Acidente aqui na Getúlio Vargas, Praça Tiradentes, muitas vítimas aqui ao solo. Muito medo de... Bombeiros e SAMU chegam e começam o atendimento. A intenção aqui é essa mesmo, conscientização, a prevenção de acidentes no trânsito. Um mês, nossa, aí foi pesado aí, muitos acidentes no trânsito, muito atendimento por parte do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Quem passava até confundiu a ação simulada. Nossa, eu achei que foi real. Agora mesmo, isso é muito importante para as pessoas se conscientizarem em relação ao trânsito, ter mais respeito. Essa mensagem era de conscientização, uma ação prevista na programação do Maio Amarelo. É importante que a população tenha esse choque aqui, né, de realidade, ao se deparar com uma situação dessa, para realmente conscientizar, né, e seguir todas as normas de trânsito, para termos um trânsito mais seguro e evitarmos aí as percas de vida. Para chocar ainda mais, até o IML e a perícia da Polícia Civil foram chamados, pois neste teatro houve o registro de uma vítima fatal, uma interpretação de um fato que pode ser real, caso não haja prudência no trânsito. Nós encontramos situações bastante complexas, são filhos perdendo os pais, pais perdendo os filhos, perdendo esposas, perdendo amigos. São casos bastante graves e essa simulação, pessoal, mostra a grande realidade. Então esperamos que essa simulação, que vai chegar às residências, conscientize a população para que possamos ter o restante de 2022 melhor do que nós encontramos com muitas mortes e lesões graves no início do ano.